Olá amigos da TV Sudoeste, olá amigos do Vida Mais Leve, estamos entrando no ar em mais um sábado levando a você informações, vamos falar de saúde, qualidade de vida, bem-estar. E o assunto de hoje inspira muitas dúvidas, tireoide, gente, totalmente ligado à nossa qualidade de vida e bem-estar. E a nossa entrevistada de hoje, então, será a médica endocrinologista, a doutora Thaís Mussi. Seja bem-vinda, doutora Thaís, tudo bem? Tudo bem, e você? Muito obrigada pelo convite, fico muito feliz em poder falar um pouquinho mais para o pessoal de casa, esclarecer algumas dúvidas desse assunto que gera tanta curiosidade, tanta polêmica, né? E estar ligado diretamente com a nossa saúde, bem-estar e qualidade de vida, né? Totalmente ligado, com certeza. E para começar, doutora, eu já quero lhe perguntar, que é a principal dúvida, acho que de todo mundo, tireoide que emagrece, tireoide que engorda, de fato existe hipo, hiper? Como que funciona? Então, vamos esclarecer um pouquinho sobre esse assunto. Houve essa lenda urbana, entre aspas, aí de tireoide que engorda, tireoide que emagrece, por quê? No hipotireoidismo, o metabolismo vai ficar lento, ele vai ficar um pouco mais devagar e, consequentemente, a pessoa pode inchar um pouco, acumular um pouquinho mais de líquido, deixa o metabolismo um pouquinho mais lento também, e com isso, às vezes, ela acaba tendo um leve aumento de peso. Mas é uma coisa bem pequena mesmo, a gente está falando de 2, 3 quilinhos em média, tá? E no hipertireoidismo, a gente já fala do quadro totalmente oposto. O organismo está acelerado, tem uma enxurrada de hormônio vindo, então fica tudo muito mais dinâmico, o paciente sua mais, ele fica com o coração mais palpitando, taquicardia, inquieto, e isso faz com que ele gaste muito mais, porque tem uma descarga hormonal muito maior do hormônio tireoideano, que é um dos responsáveis pela organização do nosso metabolismo. Então, a partir do momento que eu tenho isso, pode ser sim que eu tenha um gasto muito maior, e aí vem o termo da tireoide que emagrece. Porém, como nem tudo é 100% na medicina, em alguns casos de hipotireoidismo, se a pessoa fica mais letárgica, mais lenta, mais devagar, ela pode até acabar perdendo peso, porque ela acaba ficando mais apática, não come, e no outro caso do hipertireoidismo, se ela fica muito acelerada, às vezes aquilo desperta uma fome grande, ela acaba comendo até mais, e às vezes pode até engordar. Então, tem esse conceito sim, na maioria das vezes o hipotireoidismo leva a um ganho de peso, leva a uma retenção hídrica, e o hiper ao emagrecimento, mas não é 100% das vezes. A doutora já falou então alguns dos sintomas, quais os outros sintomas então dessas doenças, tanto do hipo quanto do hiper, doutora? No hipotireoidismo, a gente faz uma analogia como um carro sem combustível. Tudo fica amoroso, tudo fica devagar, eu fico sonolento, eu não tenho pique, pode ter unha fraca, queda de cabelo, intestino mais preso, pele mais seca. E no hipertireoidismo é a gente pensar num carro com uma gasolina aditivada. Ele tá lá assim, taquicárdico, suando com calor, tá todo mundo encapotado de frio, ele tá morrendo de calor, essa sensação de taquicardia, insônia. Às vezes pode até ficar meio pavio curto também, meio sem paciência. Alguns casos mais extremos, os olhos podem ficar um pouquinho mais saltados, que é o que a gente chama no termo médico exoftalmia, que é o olho ficar mais saltadinho um pouquinho. Então, nos sintomas do hipertireoidismo, é a gente pensar uma coisa muito, muito acelerada. E o tratamento, doutora? O tratamento é relativamente simples, reposição de hormônios, como que funciona? É exatamente isso. No caso do hipotireoidismo é muito simples, é uma reposição hormonal, com a levotiroxina, que é uma medicação que aí o médico vai estar, o profissional mais capaz para poder determinar a dose que você vai estar tomando de acordo com o que apresentou, com o nível de alteração que você tem nos seus exames séricos. E no hipertireoidismo é possível fazer a cirurgia, é possível usar a iodoterapia, é possível o tratamento medicamentoso, vai depender muito se tem uma doença autoimune associada, dependendo da gravidade, se é uma mulher que deseja engravidar num futuro próximo. Então, depende muito do contexto do caso do paciente mesmo para propor um tratamento mais adequado. Mas a imensa maioria a gente começa num tratamento simples mesmo, que é uma reposição hormonal, uma medicação mesmo. Quanto aos nódulos, né, doutora? A gente sabe também que é uma grande preocupação das pessoas. E lembrando também que não é só para mulheres, né, doutora? Essas doenças acometem homens e mulheres, né? Homens, mulheres, crianças. Então, não tem idade, tá, pessoal? Até o hipotireoidismo congênito, ele é rastreado no teste do pezinho. Que nós aqui no estado do Paraná, a gente tem o privilégio de ter realmente isso feito de uma maneira, assim, exemplar. Então, não tem idade. A partir do momento que tem uma suspeita dos sintomas, É até importante falar, nos idosos, muitas vezes, um hipotireoidismo pode mimetizar, ficar semelhante a um quadro de uma depressão. Olha só. O idoso fica mais quietinho, não quer muito a conversa, tá mais lá paradinho. E, às vezes, pode ser um hipotireoidismo e, às vezes, a família pensa que pode ser uma depressão. Então, a avaliação médica, realmente, ela se faz necessária. Nos casos dos nódulos, pessoal, com a... Graças a Deus, a imensa maioria dos nódulos de tireoide, eles são benignos. Então, nódulos que você não precisa se preocupar. Pra poder ter uma avaliação correta, é feito um exame de ultrassom, através do qual se analisa as características do nódulo, se ele é sólido, se ele é cístico, o tamanho, se ele tem alguma outra coisa a mais que chame a atenção. Porque aí, nesse caso, dependendo do que aparecer, vai ser necessária uma biópsia, que é um exame muito simples, assim, também, pra ser feito. Vem com uma agulhinha fina, é feita a aspiração daquele material, vai pra análise, né? E aí, através disso, o paciente vai conseguir, o médico vai conseguir ver do que se trata. Às vezes, pode vir indeterminado, ter que repetir a punção. Mas a palavra nódulo assusta muito. Só que, na imensa maioria dos casos, são nódulos benignos e que só se faz o acompanhamento clínico, com o ultrassom anual, o médico analisando se o nódulo cresceu, se tá estável. Então, na maioria das vezes, não tem um motivo grande pra pânico. O médico vai conseguir analisar melhor. Mas a imensa maioria das vezes, realmente, ele é benigno. E não necessariamente necessita, então, de cirurgia, né? Que também é algo que assusta as pessoas, né, doutora? Exatamente isso, porque é isso, a palavra nódulo, ela já vem carregada do estigma. Então, automaticamente, a gente já pensa no pior. Ninguém vai pensar, ah, é um nódulo benigno. A gente já pensa que é alguma coisa maligna mesmo. Mas a chance de ser maligna é muito pequena. Então, antes de entrar em pânico, converse com o seu médico, peça pra, né, um ultrassom. Então, se você, por um acaso, tá lá, uma mulher, um homem, tá lá se barbeando, tá se maquiando, viu um volume, viu alguma coisa estranha, engoliu aqui, apareceu alguma coisa diferente, procure o seu médico, peça um ultrassom, que é o melhor exame pra poder analisar isso. Excelente. Doutora Thaís, muito esclarecedor aqui o nosso bate-papo. Que bom, né, estarmos aí nesse momento, no sábado, orientando os nossos telespectadores. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Eu é que agradeço o gentil convite e fica o meu abraço aqui pra todos os telespectadores. E obrigada a você que esteve com a gente aqui no Vida Mais Leve, em mais um sábado que estivemos juntos. Que bom que você esteve aqui conosco. E lembrando que se você tem alguma sugestão, é só enviar o seu e-mail para vidamaisleve.com.br E não esqueça, viva a vida mais leve sempre. Um ótimo sábado pra você e sua família. Se cuidem. Até o próximo.